Vida Santiago Senhor Presidente, Senhor Presidente, Senhor Presidente, Senhor Presidente, Senhor Presidente, Alegras Gerardores, até mais uma companhia do Presidente, Senhoras e senhores, eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer a Deus por me dar mais essa oportunidade e agradecer também o povo de Pico D'Água que confiou em mim mais um mandato e gostaria de deixar para a população de Pico D'Água que sempre eu gostei demais dessa cidade, sempre no tempo dessa cidade, vou continuar a lutar, tu sabe disso, quando eu fui prefeito, eu tenho falado isso, faz toda a indicação que eu entrei, que eu coloquei na Câmara, praticamente todas as coisas do dia, eu espero que esse mandato também não vai ser diferente, porque a sociedade não pode, não pode pagar por questão de divergência política, né? Então a diversidade, porque a diversidade só existe até o resultado das eleições, passou por favor, o objetivo de todas as eleições é trabalhar no público, que é o que nossa cidade está precisando, é o nosso povo participar. nosso amigo, o vereador e o público passou com relação com ele, é muito preocupante, o nosso povo é trabalhador, mas cair na situação não tem jeito. Então, eu gostaria de agradecer, a minha família, todos que votaram em mim, que não votou e apoiou, me apoiou, e me coloca à disposição aquilo que foi o alcance do Legislativo, da minha posição como vereador. E gostaria de agradecer todos os que estão aqui, e muito obrigado, e o que se dá, de quem ele, como vereador, pode contar. Dá pra entender. Eu jamais, brilho entre nós, mas eu não vou ver o papel do sistema, ela sempre unir, e um só que após, trabalhar com o curso. Muito obrigado. Obrigado, senhor. O senhor...